Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, Lucas de Viver Acessibilidade Brasil. Bom, hoje eu vou ensinar a vocês como nós podemos configurar o Talkback quando nós desatualizamos ele, né? E para desatualizar é muito simples, você abre o Play Store, procura lá Acessibilidade do Android, isso se o teu Talkback é o ideal, se o teu celular for do Android 12 para baixo, ok? Quem tem Android 13, quando você desatualizar vai o Talkback aí na versão 13.0, ok? Você procura no Play Store, Acessibilidade do Android, achou, deu do sol, vai no Mais Opções Primeiro, tenta as Atualizações Automáticas, Atual Automático, você desatualizar aí vai perguntar se quer voltar para a versão de fábrica do Talkback, certo? Você diz que sim e pronto. É o que eu fiz aqui, estou no Android 9.1 e vou fazer o procedimento. Este vídeo foi sugerido pelo meu amigo, pelo meu amigo Tião Ramos. Alô meu amigo, Deus te abençoe, vamos que vamos. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir as configurações do Talkback. Pelo menu de contexto global, em cima, para baixo, para direita direita. Alerta menu de contexto global. Ler desde o início, na lista, nove itens. Tocar duas vezes para ativar. Você separa que tem toda a falação, né? Vamos na rede de esquerda para direita, até configurações do salto B. Ler a partir do próximo item. Repetir última expressão. Soletrar última expressão. Copiar última declaração para a área de transferência. Configurações do Talkback. Tela inicial de OneWin. Configurações do Talkback. Versão 7,2, 0,220693075. Fala, na lista, 28 itens. Configurações da conversão de texto em voz. Verbosidade. 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 Navegar para cima, botão. Verbosidade. Escolher uma pré-definição, personalizada, na lista, 13 itens. Detalhes de verbosidade. Teclado falado, sempre pronunciar as teclas digitadas. Falar dicas de uso. As dicas de uso são faladas durante a navegação, após um breve atraso. Ativado, interruptor. Desativado. Falar informações de grade e lista. Informações de grade e lista são faladas. Ativado, interruptor. Desativado. Vou já pro finalzinho da tela. Então vou pegar meu dedo e achar. Cima, pra baixo, pra cima. Falar letras fonéticas. Falar letras fonéticas. Falar os códigos do elemento. Os códigos do elemento não são falados para botões não rotulados. Desativado, interruptor. Ativado. Ordem de descrição dos elementos, estado, nome, tipo. Se você quiser alterar isso, hein. Alerta ordem de descrição dos elementos. Selecionado, estado, nome, tipo. Tipo, nome, estado. Nome, tipo, estado. Nome, tipo, estado. Eu gosto de deixar nisso aqui, mas quem quiser alterar pode alterar aqui, certo? Eu vou alterar porque isso aqui é a primeira opção. A mim não me agrada. Verbosidade. Deixo o toque, agora eu vou voltar. Configurações do talkback. E vou parrer da esquerda pra direita. Usar sensor de proximidade. O sensor de proximidade silencia a fala. Interruptor. Ativado. Agitar para iniciar a leitura contínua. Desativado. Falar senhas. Senhas sempre faladas. Interruptor. Ativado. Outros feedbacks. Vibração. Interruptor. Ativado. Você que usa a versão mais nova do talkback. No caso, seu celular com Android 11, 12, até o mesmo 13. Você vai abrir o menu Talkback de cima, pra baixo, pra direita. Configurações de talkback. Sons e vibração, ok? Como o meu caso aqui é Android 9 e veio com Android com o talkback 7.2. Então, acontece que tudo vai para o título. Outros feedbacks. Outros feedbacks. Vai da esquerda, da direita pra esquerda, pra vocês ouvirem. E agora vou, vai da esquerda pra direita, pra caminharmos para frente. Vibração, interruptor, ativado. Som, interruptor, ativado. A vibração desse ativado, o som também. Volume do feedback de som, 50% do volume de mídia. Aqui, volume do feedback de som, dois focos. Alerta, volume do feedback de som. Mesmo volume de mídia. Nisso aqui que eu não aconselho, entendeu? Porque senão vai ficar, é, não vai ficar aquela coisa conectada, né? Ou seja, o som do leitor Estela. E a voz, certo? Então, o que que eu aconselho fazer? Vai da direita pra esquerda. Se você quiser alterar isso, não tem problema. Como essa é a opção, eu não gosto. Se você quiser alterar isso, não tem problema. Como essa é a opção, eu não gosto. Então, eu vou fazer o volume do áudio, reduz o volume de outros áudios ao falar, interruptor, ativado. Se você quiser alterar isso, não tem problema. Como essa é a opção, eu não gosto, vou dar dos gostos. Desativado. Pronto, desativei. Bom gente, é isso que eu queria trazer. Se gostarem, já se inscreva, deixa teu like, compartilha o vídeo e ativa a notificação. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.